A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Amei a paixão e senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Amei a paixão e senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção me olhando E eu não resistia pra você Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedi de mim Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedi de mim Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quando estava apaixonado Por você Por você